E foi preso hoje em Limeira um dos suspeitos de matar, ou melhor, de comandar o assalto cinematográfico em Santa Catarina. Ele teria coordenado o novo cangaço com assaltos a bancos e carros fortes no Brasil e no exterior. Davi Marques dos Santos foi preso nesta casa de luxo em Limeira, interior de São Paulo. Ele era o principal alvo da Delegacia de Rouba Bancos do DEIC, o Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil Paulista. Durante oito anos, o maior ladrão do país usou disfarces, trocou de endereço e de Estado. Ele era o primeiro nome na lista de procurados do Ministério da Justiça. Segundo o DEIC, foi Davi quem deu início ao chamado novo cangaço. Ataques a bancos com explosões que ainda levam o terror a cidades do interior com pouco policiamento. O criminoso mais procurado do Brasil é suspeito de liderar o ataque a banco em Criciúma, em novembro do ano passado. De onde o bando levou 80 milhões de reais depois de atacar uma base da PM e matar um policial. Ainda segundo a Polícia Civil Paulista, foi o bando, chefiado por Davi, que participou em 2017 do maior roubo do Paraguai. O assalto a ProSegur, de onde bandidos com armas de guerra levaram 40 milhões de reais depois de explodirem paredes e cofres. Em 2016, a quadrilha atacou a mesma transportadora de valores, só que em Santos, no litoral paulista. Em 2019, o roubo milionário aconteceu no aeroporto de Blumenau, Santa Catarina. Com informações privilegiadas, a quadrilha atacou um avião pagador. Em Campinas, também em 2019, Daniel Marques dos Santos, irmão de Davi, morreu num tiroteio durante um assalto a um avião pagador no aeroporto de Viracopos. Com falsas caminhonetes da Força Aérea, os criminosos conseguiram invadir a pista do aeroporto. Davi também é investigado em ataques a carros fortes em rodovias paulistas. Os últimos foram na Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte. Segundo a polícia, um dos primeiros a sitiar cidades do interior do país para atacar bancos no chamado Novo Cangaço, Davi Marques dos Santos, foi preso a primeira vez em 2002, no Maranhão. Beneficiado por uma liberdade provisória, ele fugiu dias depois. Davi tem mandados de prisão das justiças do Paraná, Pernambuco e do próprio Maranhão. Ele fugiu de duas cadeias. A última foi em 2012, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. E aí E aí